Eudenice tem 54 anos, é mineira, formada em psicopedagogia e às tardes compartilha conhecimentos com os moradores dos setores continental e terra do sol, próximos ao complexo prisional em Aparecida de Goiânia. E essa daqui? Trá, tré, trí, tró, tru, trão. Quem vê essa professora dedicada não imagina que ela só foi alfabetizada aos 25 anos de idade. Consequência da infância difícil, marcada pelas proibições de um pai que achava que mulheres não precisavam estudar. Veio a curiosidade e desde que descobriu as letras, nunca mais parou. Eu tinha o sonho da sala de aula, eu tinha a condição de atender algumas pessoas, mas faltava a informação precisa que o colégio me dá. Então a partir desse momento eu voltei para a sala de aula, fiz tipo um supletivo, comecei na quarta série e nunca mais parei de estudar. Eudenice teve a oportunidade de cursar uma faculdade e assim que se formou, percebeu que todo o conhecimento deveria ser compartilhado. Foi aí que resolveu criar um projeto para contribuir com a comunidade. Mas até encontrar um local adequado, percorreu vários lugares. Eu comecei a alfabetizar a turma aqui em 2011, debaixo de um pé de manga. E foi assim a nossa história. Teve umas mães que falaram assim, nossa gente, como eu gostaria de escrever o meu nome na identidade. Eu falei, por isso não. Então vamos começar. Dona Jandira, de 47 anos, é uma das alunas. Ela nunca tinha estudado, aprendeu a ler e a escrever com a Eudenice. Já estou matriculada na escola, na rua, na rede municipal. E só tenho que agradecer a Deus, primeiramente a Deus e ela, ter conhecido ela, que é uma pessoa maravilhosa. Tenho a paciência para ensinar a nós. A Jordana tem 10 anos e está no quinto ano do ensino regular. Todas as tardes, ela vem até a sede do projeto e reforça tudo o que aprendeu na escola. Eu aprendo mais daquilo que de lá. Lá ela explica tudo, mas que a tia Denise tem mais paciência, aí me ensina mais, sabe? Aí aprendo mais aqui. O projeto Arte e Vida Bem Viver atende 25 pessoas, entre mulheres, crianças e adolescentes. Mas em dia de atividade, esse local recebe até 70 pessoas. O aluguel dessa casa ampla é de 650 reais. Mas, sem nenhum apoio, o aluguel já está atrasado há três meses. E quem participa do projeto tem medo de que esse sonho acabe se tornando um pesadelo. A professora mesmo, uma pessoa maravilhosa. ensina a gente direitinho, né? Tem muita paciência com a gente. Então, a gente torce para não fechar, né? Por aqui, nem sempre tem lanche, mas sempre tem conhecimento para encher essas pessoas de esperança. Dona Eudenice é a prova de que a educação muda destinos. E apesar de ser realizada como mulher e profissional, ela sonha com dias de condições melhores para continuar na luta por um mundo melhor. Aqui não é só letramento, mas é um espaço de convivência mesmo. Aqui é um lugar de resgate. Onde a gente resgata esse bem viver das pessoas, o trabalho em mutirão, aquela palavrinha que é natural, o muito obrigado, o Deus te abençoe. Então, aqui é um lugar de transformação e a gente só faz isso pela educação. O nosso sonho é que nós tivéssemos o nosso lugar para a gente inovar, criar e expandir.